Vejam o versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, prestem atenção no que vem agora, somos muitos, mas somos um só corpo, e note bem, a figura aqui é um pouquinho diferente, ele não fala, nós somos um só corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, ela é, mas aqui nesse texto, a figura é um pouquinho diferente, aqui Paulo não fala que nós somos o corpo de Cristo, ele fala que nós somos um só corpo em Cristo, é diferente um pouquinho a linguagem, nós somos o corpo de Cristo, sabemos, mas não aqui, não nesse texto, nesse texto não somos chamados de o corpo de Cristo, nesse texto nós somos chamados de um só corpo em Cristo, e o que significa isso? Isso significa que nós estamos unidos, nós temos uma conexão uns com os outros, por causa de Cristo, nós somos um só corpo, porque Cristo nos uniu, nós somos um só corpo, porque Cristo nos conectou, por meio de Cristo, nós estamos conectados, por meio de Jesus, nós estamos conectados uns aos outros, e vejam o que diz a sequência, observem com atenção, nós somos um só corpo em Cristo, nós somos um só corpo em Cristo, e membros, membros do quê? Do corpo? É o que está aí? O que está aí? Aí não está dizendo que nós somos membros do corpo? Aqui está dizendo que nós somos membros, o quê? Uns dos outros. Irmãos, irmãos, isso aqui, aqui complicou, por quê? Porque essa expressão, nós somos membros uns dos outros, significa, que você tem uma responsabilidade, e está conectado numa relação de interdependência, com o irmão que está sentado do seu lado, com o irmão que está sentado à sua frente, atrás de você, você está conectado a esse irmão, por causa de Cristo, numa relação de interdependência e responsabilidade, você tem responsabilidades, das quais você vai se desincumbir agindo, na base da praxis, em relação ao seu irmão, que está sentado no banco em que você está, atrás de você e na sua frente. Qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus é que nós tenhamos consciência disso, consciência de quem nós somos, nós somos membros, unidos por meio de Cristo, e temos responsabilidades individuais, com cada indivíduo, que Deus colocou aqui. Você tem responsabilidades, em relação a 186 pessoas, que compõem esta igreja. Você tem. Você tem. Pastor Marcos não está dizendo isso? Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, com base na graça que lhe foi dada, dando um comando, uma ordem, dizendo, vocês, cada um, ele diz, é responsável por cada membro desta igreja, deve viver numa relação de interdependência, realizando ações, que levem em conta, cada um dos 186 membros que congregam aqui. É isso. Essa é a vontade de Deus. E se você não faz isso, você não está realizando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.